A gente estava em uma estratégia tão boa que a gente foi correndo logo, né, pra fazer um bolo, pra dar tempo pra gente comer. Porque quando a punição vinha, a gente já está preparada. Atenção, por terem caído na tentação do mercadinho, a casa superava consequências. Ficou vindo com a sua sem gás. Eu fiquei muito chateado com a punição. Os meninos são meio egoístas. Eles querem todo café, todo não sei o que, tudo não sei o que. Será que as outras casas ficam sabendo da nossa punição? Acho que não. Não, não, acho que não. Eu acho que não tem assunto de não comentar. Não, não comenta, boa, pessoal. Alguém vai vazar. Vocês o que? Estante de boca? Duvido no comentário. A punição veio durante o momento em que o forno estava assando esse bolo. Acabou o gás e o que era pra ser um bolo acabou virando um mousse. Bolo no mousse, hein, gente? Pode pôr no copo. Bolo de copo. Copa de gator. Ô, Glauco, vem cá. Jogar papel de absorvente na cozinha? Não sei, mas eu não acho legal, né? Gente, não pode fazer isso, gente. Jogar papel de absorvente no lixo da cozinha? Papel de absorvente? Pelo amor de Deus, gente. Eu vou dar palco. Eu, hein? Gente, quem jogou saquinho de absorvente na cozinha? Fui eu que joguei, mas não tinha nada lá, não. Eu vi, tá lá, eu vi. Dentro de um plástico, mas não é absorvente. É o saco do absorvente? É só papel, é. Não, então, amiga, mas não é legal, porque tem o lixo do banheiro, entendeu? Aí todo mundo fica incomodado. Eu não tô falando que tem um absorvente aberto lá, mas o saquinho do absorvente. Aí fica desconfortável pra quem tá na cozinha, entendeu? Sim, medrado, mas eu não botei atenção, meu amor. Eu saí daqui, tinha gente no banheiro, eu só queria jogar o lixo. Não, amiga, tá bom, eu não tô pedindo pra você me dar satisfação. Eu só tô falando que é chato, porque ninguém achou legal. Então, tô indo tirar. Se a conversa começa leve, o assunto fica leve. Mas você já começa uma dando de dedo na cara da outra, daí vira confusão. Eu vou te mostrar o que é que tem aqui. Eu já vi, eu não quero ver, mas não é legal, amiga. Então, amor, ó, é saco dentro de saco, ó. Mas tudo bem, mas é de absorvente. Não é legal colocar na cozinha. Sim, amor, mas tinha gente no banheiro e eu não pensei. Eu já entendi, eu só perguntei quem foi. Ah, fui eu, então? Tá bom. Fui eu. Tudo bem, você já respondeu? Ah, tô respondendo de novo. Ok, só não joga aqui, porque não é legal. Sim, mas eu não falei que foi sem querer? Você não escutou? Sai da minha boca? Mas eu já falei que tá bom, você tá querendo causar comigo? Então tá bom. A forma com que ela se impôs ali não me agradou, porque eu apenas perguntei de quem era aquele saquinho de absorvente no lixo da cozinha. Carol, tá bom, eu só perguntei. Então tá bom, você falou? Sim, meu amor, mas eu estou te explicando que eu estava arrumando minha maleta. Eu já entendi, por que você tá gritando? Não, tô gritando, eu falo do tom que eu achar melhor e do tom que eu quiser. Então fala, mas você não vai causar comigo. Então o problema é seu. Causar o que, Medrado? Você causa o que? Você causa o que, Medrado? Tá bom, Carol. Me fala o que você causa. Você dorme o dia inteiro, você vive se escondendo atrás dos outros, você aproveita que um tá falando pra você ir lá, se posicionar. Eu não vejo você fazer porra nenhuma nesse lugar, tá bom? Quem faz é você, só. Ai, meu amor, muito mais que você. Já vi. Tá bom, Carol, tá bom. Só se esconder não vai te levar pra promoção, não, amor. Tá bom, você já falou. Ficar escondidinha não vai te levar pra promoção. Tá, Carol. Eu acho que você é, Medrado. Tá, você me conhece aonde? E nem quero conhecer. Exatamente. E nem quero conhecer. Porque você tá surtando de graça, do nada. O problema é meu. Eu só te perguntei, Carol. Eu só te perguntei, Carol. Você não é minha mão. Você não é minha mão. Eu só te fiz uma pergunta. Então, eu te perguntei. Então, acabou. Então, acabou você gritando por quê? Então, acabou o quê, Medrado? Pois é, Medrado. Ninguém gostou. Pois é, Medrado. Pois é. Pois é. É isso. É, então, acabou. Beijo. É, beijo. Já, sinceramente, já tava de saco cheio da Medrado, porque ela não se posiciona, ela dorme o dia inteiro, ela vive se fazendo de coitadinha. Então, eu acho assim, que esse jogo é pra quem aguenta. Só vive deitada, p***. Faz p*** nenhuma. Vive se escondendo, querendo fazer amizadinha com os outros. Não tem posicionamento nenhum de jogo. Nenhum, nenhum, nenhum de César. Nenhum. Aí, aproveita um negocinho pra querer. Sai fora, garota. Foi agressivo um pouco demais, entendeu? E a gente tem que entender que nós estamos vivendo em grupo. Ai, gente, olha... Medrado, tu me falou que foi igual que eu não queria. Palma. Amigo, desculpa. Eu não vou deixar de falar o que tá errado, cara. Você tá certinha. Todo mundo fica, ah, batendo palma e achando bonito. E o primeiro a ser salvo essa noite e que continua na luta pra estar entre os 10 que vão pra mansão é você... Antônio! Bora, Antônio! E o segundo competidor salvo pelo público... Tiago! Meu Deus, obrigado, pai. Fala, Tiago! Isso aí! O terceiro morador da vila a comemorar um presentão do público essa noite é você... Murilo! Gratidão, meu Deus! Obrigado! O quarto e último morador da vila a ser salvo essa noite. Natália! Obrigada, Deus! Obrigada por tudo, sim. Eu vou estar na tua torcida, tu pode ter certeza. Fica com Deus, força! Tchau, gente! Tchau, Jack! Tchau, Jack! Abre a porta! Muito obrigado! Valeu! Tá batendo! Tá batendo! Éorgém! Tá batendo! Eu só tenho gratidão a definir esse momento, foi muito lindo, foi maravilhoso. Gente, eu não imaginei que ia ficar quatro pessoas só e eu falei, meu Deus, eu vou embora. Muito nóis, Brasil, vocês são f***. Ah, essa daí foi difícil, velho. Foi, foi triste, eu tava me tremendo todinha ali, eu tava me tremendo todinha. E a distribuição da galera na vila tá assim. Doze moradores na Casa Verde, onze na Casa Azul e seis na Laranja. Mas quem ficou segue entregando a fina flor do conteúdo. Dá uma olhada. Eu sou um filme, mano, na moral. Se eu pudesse ver a cara de uma pessoa, eu queria ver exclusivamente a cara dele quando a Mariana falou. O Antônio voltou. Quando foi três homens, eu falei, é mais um homem e acabou. Agora eu tô começando a ver assim, ó, não tem padrão. Não tem padrão, não tem padrão, não tem padrão, não tem padrão isso aqui, não tem padrão isso aqui, gente. Tá? 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 Legenda por Sônia Ruberti